Atenção, contando o tempo! Com gado, Pra pedir pro santro, Pra desaquebranto, Cortar um mal-olhado. Esse é o banho do amor, Que agora eu vou preparar, Levo ao trem da só, Que a folha de pasta queira, Deixa de molho na cuia, Que eu vou parceira, É o feitiço do norte, De Belém do Pará! Repara, repara, Isso é cheiro do Pará! Não para, não para, não para de dançar! Repara, 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 Isso é cheiro do Pará! Não para, não para, não para de dançar! Quando escuto o tambor, Batendo mais forte, Alegria do Norte! Sinto toda magia que me contagia, Pra quando me traz sorte! Oh, oh, oh! Repara, Isso é cheiro do Pará! Não para, não para, não para de dançar! Repara, repara, repara! Opa! Maravilha! Ouviu! Agora! Orario�